Os riscos também são proporcionais e esses riscos proporcionais fazem com que a empresa não esteja sozinha no mercado, está integrada, a vantagem de estar integrada em cadeias de valor é efetivamente, e esse não é o movimento de hoje, é o movimento, a integração de cadeias de valor é um movimento que já acontece há muitos anos e nessa perspectiva é que se estamos a falar de inovação, estamos a falar de integração, estamos a falar de de Jacintar, temos que falar, todos os novos níveis de integração na cadeia de valor, de reorganização da cadeia de valor, de maior eficiência, de maior personalização, só pode acontecer efetivamente com a capacidade da cadeia de valor de resistir a impactos e a perturbações. E é exatamente sobre isso a combinação, como é que é possível, e a abordagem da Cotec, como é que é possível combinar simulação e Wargaming com modelação da cadeia de valor para poder criar um ambiente onde dirigentes empresariais possam, de uma forma imersa e de uma forma interativa e aprender por fazer, possam criar condições para poder redesenhar as suas organizações para mais, criar mais resiliência. Estes são os três pontos, portanto, falar primeiro do Wargaming e da modelação da cadeia de valor, como é que as duas técnicas se interpenetram naquilo que nós chamamos de laboratório de ciberresiliência, o desafio do jogo, que é criar resiliência na cadeia de valor, não apenas numa organização individual, mas na cadeia de valor como um todo. E terceiro, esta questão de que muitas vezes se diz os investimentos em cibersegurança, os investimentos em ciberresiliência, muitas vezes não são visíveis, não são quantificáveis. Nós, na apresentação, durante a minha apresentação, vou tentar demonstrar o contrário, que é possível quantificar o valor e é possível colocar um preço na resiliência, um preço que depois se transforma num retorno do investimento da resiliência. Uma palavra muito rápida sobre a Cotec, nós somos uma associação empresarial, representamos 350 associados de todas as dimensões, desde as grandes empresas portuguesas até pequenas empresas inovadoras que faturam 2 milhões de euros. Todas elas têm uma necessidade única, que é, digamos, criar redes de inovação robustas e abertas e colaborativas. E, portanto, nós temos fundamentalmente três pilares naquilo que o serviço prestamos aos nossos associados. Por um lado, relações institucionais, não só com a academia, não só com as instituições públicas, promover relações entre os próprios associados. Segundo, networking empresarial, com diferentes atividades. E, terceiro, associar, digamos, a marca dos nossos associados à marca Cotec, valorizando, digamos, as duas marcas e, portanto, criando, digamos, um fator multiplicador do ponto de vista de valorização, através de diferentes iniciativas que realizamos. Sobre a resiliência na cadeia de valor e sobre a inovação, nós, fundamentalmente, o que vemos é que há uma grande animação sobre a adoção de novas tecnologias digitais, sensores, o Big Data, a Cloud, e, fundamentalmente, procurando novos níveis de eficiência de integração na cadeia de valor. Fundamentalmente, personalização e coordenação no fabrico. Eficiência no controle de inventário, o just-in-time e tudo isso. Bom, nada disto é novo. O que estamos a falar é que com a integração, digamos, de dados e partilha de informação e com o Big Data, nós estamos a falar, fundamentalmente, de níveis superiores. O que nós verificamos é que, mesmo as empresas mais bem preparadas, e o caso da Target é um caso bastante bem demonstrativo, as empresas podem ser, efetivamente, sujeitas, ou a cadeia de valor dessas empresas podem ser sujeitas à disrupção. E, neste caso, só para dar um exemplo da Target, a Target era considerada o best, entre os, o best in class, em termos de sistemas de cibersegurança. E tinha, digamos, compliance com certificações de cartões de crédito, de pagamentos de cartões de crédito. No entanto, em 2013, foram 40 milhões de cartões de crédito, 70 milhões de moradas. A Target passou, praticamente, dois anos, mais de um ano, a responder, a recuperar a sua cadeia de valor. Gastou 61 milhões de dólares. E, ao próprio CEO, foi, que, digamos, desrepeçando e ultrapassando, de maneira, os efeitos futuros, futuras perturbações. O laboratório, tipo, Red Team, Blue Team, é um processo de aprendizagem imersiva, em que os participantes estão, digamos, num ambiente tão real quanto possível, apesar de ser, digamos, simulado. É uma técnica em que o participante aprende por fazer, é algo que é atrativo e, fundamentalmente, não se foca apenas, digamos, no ganho de conhecimentos, como se fosse, digamos, uma intervenção, mas sim, fundamentalmente, na mudança do mindset, do quadro mental e do comportamento do participante. Com isto, nós combinamos com, digamos, elementos que têm a ver com a simulação da topologia da rede, da cadeia de valor, com elementos, digamos, de parâmetros económicos da rede, custos e receitas, e de parâmetros de objetivos de negócio, como, por exemplo, o Jason Time, o Lean, a eficiência do negócio. Com isto, termos, digamos, uma ferramenta que permite, digamos, um processo de aprendizagem e de modelação psíquico, em que passo, digamos, em termos de um ciclo repetido e iterativo para várias etapas, e um processo também iterativo de aprendizagem contínua. Nós sabemos que está demonstrado que a simulação e os jogos permitem uma aprendizagem muito mais eficaz do que, por exemplo, os case studies, ou, digamos, as intervenções diretas. E, portanto, o jogo, na prática, qual é o objetivo do jogo? É evitar e minimizar o impacto, destruindo, posteriormente, um desenho de maneira a que eu possa, digamos, em fases subsequentes, poder reduzir ainda mais esse impacto e aumentar a velocidade de recuperação. Para isso, quatro etapas fundamentais no jogo, quatro desafios fundamentais, se quiserem. O primeiro é a preparação para o próximo ataque. A presunção fundamental é que a empresa ou a cadeia de valor vai ser atacada, vai haver uma perturbação, digamos, a prazo, no curto ou no médio prazo. O segundo é a gestão da própria cadeia de valor, do ponto de vista de mecanismos para construção de resiliência, para reduzir o impacto ou para aumentar o tempo de recuperação. E, nesta perspectiva, minimizar custos e aumentar, digamos, manter os benefícios económicos do funcionamento da própria cadeia. O terceiro desafio é a cooperação, do ponto de vista de troca, nesta perspectiva, da perturbação e da contribuição para o médio prazo, resiliência, para redesenhar. O primeiro é 89 euros. Então, qual é que é o valor, digamos, do seguro? O valor do seguro não é mais do que a probabilidade, digamos, é a situação, digamos, ter um fornecedor e ver os custos são baixos. Posso simular estes três parâmetros dentro, digamos, do quadro do jogo. Eu, obviamente, o que eu quero é desenhar uma cadeia de valor que permita multiplicar e aquilo que se fala a gestão da cadeia de valor é multiplicar as interações e fortalecer essas interações, do ponto de vista, digamos, de criação de maior eficiência ou maior valor para o cliente final. A colaboração é um aumento de integração na cadeia de valor e, portanto, a partir de informação e a coordenação das previsões das encomendas e dos toques de reposicionamento, de maneira a evitar, minimizar os problemas de aquilo que se chama o chicote do fornecimento. Todos estes parâmetros podem ser, digamos, incluídos dentro do jogo. Podem ser simulados dentro do jogo. E, portanto, o jogo pode estar dentro de uma configuração em que os participantes estão a trabalhar numa rede com, digamos, cada um destes parâmetros perfeitamente definidos. A colaboração entre as entidades públicas e privadas é um aspecto absolutamente essencial. Por um lado, essa colaboração é, em alguns casos, obrigatória. Algumas empresas têm o dever de partilha de informação, devido às suas operações ou, digamos, a sua relação com a tutela, ou pode ser voluntária. O que nós vemos, neste momento, é que há ainda muitas barreiras para que as empresas definam ou desejem desenvolver cooperação efetiva com as entidades oficiais. Por um lado, a confiança e o controle de que essa informação não é usada, digamos, de uma forma indevida. Por outro lado, a exposição e os impactos reputacionais. As questões relatórias e a desconhecimento e o impacto, digamos, das responsabilidades da legislação dentro da atividade da empresa e aquilo que pode, digamos, ser a responsabilidade para a empresa da revelação numa determinada informação. Possibilidades de investigação de processos internacionais e de processos, digamos, que podem colocar a empresa em situações difíceis. E, fundamentalmente, por exemplo, a partilha de dados transfronteiriça. E, portanto, condições e responsabilidade nessa partilha. O jogo, através da cooperação e do trabalho, digamos, e da simulação, é possível perceber, digamos, qual é o impacto da cooperação e não cooperação. E, fundamentalmente, dentro da interação entre os jogadores, é possível que os participantes percebam que a cooperação é de longe, tem longe vantagens ou mais vantagens do que a não cooperação. Não há uma bala mágica, não há uma solução mágica para a cooperação. Mas o que é possível, dentro de um ambiente de simulação, é que os participantes, nomeadamente as empresas, percebam do valor que têm, relativamente aos custos que têm e os riscos têm, de cooperar com as entidades oficiais. Por outro lado, uma simulação também é um momento de criação de confiança, de partilha de informação, de partilha de experiências e de aproximação. De valor ir e recuperar rapidamente. Desenhar uma organização resiliente, mas ao mesmo tempo eficiente. Portanto, isto há para o desenho, para um determinado da cadeia de valor, para a otimização da configuração dessa cadeia de valor, tendo em atenção um conjunto de objetivos que são considerados simultaneamente. Por um lado, repetibilidade. Portanto, o negócio, há alguma gerir risco, investimentos em resiliência não são visíveis, digamos, no valor criado ao cliente. Só que eu não consigo inovar a gestão de resiliência. A organização permite, efetivamente, criar um processo e um ambiente de aprendizagem. Criar, digamos, resiliência na cadeia de valor e manter os objetivos de negócio é um compromisso. É um compromisso e é um desenho. Portanto, são decisões que têm a ser feitas. E é, digamos, é necessário, é possível criar uma estratégia para essas decisões. O investimento na resiliência tem um business case. Há um preço e um valor da resiliência. E, finalmente, é possível criar estratégias. E, digamos, o framework, o quadro dos 4 R's, é um bom quadro para criar, para encontrar diferentes caminhos para a construção de resiliência. Muito obrigado. Bem, eu acho que ainda temos aqui um ou dois minutos para qualquer pergunta que possa haver. Alguma dúvida é que há já na plateia. O senhor tem uma pergunta de novo na atualização. Claro. O senhor tem um desigualdade. O senhor tem que vir em que faz o risco da gestão da empresa que o senhor tem de gravar. Da parte do risco de exercício, o problema do risco. O que nós estamos aqui, a este nível que estamos a falar, estamos a falar a nível da decisão sénior, a decisão do boardroom, da decisão da administração. Estamos a falar, digamos, naquela dictomia, que já é bem conhecida, entre a dimensão técnica e a necessidade de criar, digamos, infraestrutura técnica para responder, e aquilo que é a pergunta que o decisor toma, que é, se eu investir, qual é que é o retorno que eu vou ter desse investimento? Então, aquilo que nós estamos, a nossa abordagem à criação de resiliência é que o decisor pode ter, dentro de um ambiente deste, pode ter, tem condições de simular diferentes parâmetros da sua cadeia de valor e da sua organização, de maneira que possa, efetivamente, conseguir determinar qual é o preço e o valor e o retorno do investimento em criação de resiliência. Seja ela, venha ela, digamos, das dimensões, seja de resiliência organizacional, seja de resiliência técnica, seja de resiliência de processos ou de pessoas. Certo, eu estava a olhar isto, não é? Daquilo que existe, porque, relativamente, tipicamente, sempre as seteções sempre fazem as perguntas que não seriam, não é? O gestor, em vez de alguém estar a fazer uns números e a calcular os números que ele não percebe, nem sequer sabe onde é que ele vem, ele próprio pode mudar, digamos, pode ver, reconfigurar a sua cadeia de valor e ver o impão de gestão, das decisões de gestão, naquilo que é a criação de resiliência. Na prática, a criação de gestão se aproxima numa linguagem comum, uma linguagem comum do ponto de vista de que é os parâmetros fundamentais do negócio. Outro aspecto fundamental é que não é uma empresa, a perspectiva não é uma empresa individual, é a empresa dentro do ecossistema da cadeia de valor. E esse é um aspecto absolutamente fundamental. Bem, existem outras questões a seguir. Nós, para já, para já, para já, imediatamente, sim, nós arrancámos com os nossos associados. Mas estamos, obviamente, abertos, a Cotec é uma rede aberta e, portanto, estamos abertos. É que vamos ter, para a próxima, daqui a duas semanas, em colaboração com o CNCS, vamos ter um exercício. Esperamos ainda, este ano, repetir, digamos, mais sessões e, por isso, se quiser, no fim, trocamos contactos e terei muito gosto em poder... Isto não é, digamos, o laboratório é algo que nós entendemos que é um aspecto fundamental, porque o mercado da resiliência não existe, ou está ainda muito fragmentado. É um mercado que, onde consultores, onde empresas de segurança tradicionais, onde empresas de segurança digitais, onde fornecedores de tecnologia têm interesse. Agora, é preciso, para esse mercado arrancar, nomeadamente a nível das PMEs, que é, digamos, a chave aqui, é o tronco comum da economia e da cadeia de valor, e o ponto que faz da cadeia de valor, nem qual é o impacto, nem qual é o tempo que recuperam. Recentemente tivemos um acontecimento, que foi público, em que tivemos vários dias, aparentemente, por um evento que era um evento, uma perturbação relativamente simples, enfim, tivemos muitos dias de perturbação e de tempo de recuperação. Por isso, para nós, é absolutamente essencial que haja esta consciência, esta sensibilização, esta mudança comportamental da parte dos decisores, porque é essa mudança comportamental e esse quadro mental, essa mudança desse quadro mental, que faz que as decisões de investimento em resiliência, nas várias dimensões, possam depois acontecer e tenham, e isso é o aspecto fundamental, tenham racionalidade financeira e económica. Bem, agradecendo mais uma vez, quero que se juntem a mim, numa salva-palmas, ou em vez de hoje, eu acho que, muito obrigado. Muito obrigado. Uma pequena lembrança pela sua participação, mais ou menos, muito obrigado. Muito obrigado. Agora, já estamos em cima do tempo, vamos dar, continuar com o nosso painel. Bem, hoje, o primeiro que faço o painel, o Manuel David Macenhos, professor, professor da Secretaria de Tecnologia de Tecnologia, muito bem, está no mesmo negócio. Só com o meu microfone. Até breve. E como o próprio social, como ele lula, identifica-se como uma revisão do direito desmaterializado digitalmente. Muito obrigado. No caso de Eugênio Silva, são também amigos, colegas, ambos mestres em segurança da informação e direito do ciberespaço. São os principais dinamizadores. E aí, professor, que é, professor da Secretaria de Tecnologia, o senhor do time da Secretaria de Tecnologia, é o senhor do time da Secretaria de Tecnologia, o senhor do time da Secretaria de Tecnologia, são vocês os três os oradores. Sim, são os três. Mas é para gravar, é para emitir, é mais, senão não fazia falta. Quem quer falar primeiro? Claro, vocês que é que é que é um profundo, os últimos, os primeiros, os primeiros. Vamos lançar o microfone, melhor eu não vou ficar na lapiada, eu os seguro, está bem? Segurem assim a uma distância. Fala o que é, então. Vale, está bom dizer o deputado de Presidente Silva, que é a segurança de informações da cidade de espaço e os grandes animizadores do centro de família e da localização, da faculdade. Foi o primeiro que foram a falar. São também ambos da revista Cyber Law, a mesma universidade. O senhor ainda disse para mim. É só falar para o microfone? É só falar para o microfone. Fica para ti, represento aí o nosso site. Assim começo eu? Começas, é o João. Como quiser, pode sentar ali. Aqui há dois para baixo, se precisar. Ok. Ok, ia começar. Boa tarde, meu nome é Eugênio Silva, portanto sou licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Telecomunicações, tenho mestrado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores e mais recentemente mestrado em Segurança de Informação e Direito no Ciberespaço. Portanto, o que nós íamos aqui falar é, digamos, a atividade que temos tido no Facebook nesta área da Segurança de Informação. Portanto, vamos falar basicamente em dois grupos, um deles é um grupo mesmo chamado Segurança de Informação e Direito no Ciberespaço. Portanto, este grupo foi criado em 2015 no âmbito deste mestrado, que nós na altura estávamos a frequentar, é um mestrado que ainda existe e que pertence ao Instituto de Superior Técnica, à Faculdade de Direito e à Escola Naval. Portanto, criámos o grupo na altura com dois objetivos. Portanto, manter o contato entre os alunos de mestrado e também apoiar um pouco a presença digital do CIGI, que é o Centro de Investigação Jurídica do Ciberespaço, em que alguns de nós participávamos e que têm uma presença digital num site e também numa página de Facebook. E, portanto, aqui a ideia do grupo era também um pouco suportar, publicitar, digamos, essas duas coisas. Portanto, o grupo neste momento tem, à volta de 730 membros, já tem mais, cresce todos os dias. Eu fiz aqui uma estatística de quais são os temas, como é que se caracterizam os temas que lá aparecem. 70% dos temas são jurídicos e 30% são técnicos, uma vez que há, digamos, pessoas com esses dois backgrounds no grupo. Isto é um conjunto de estatísticas, num período mais alargado, num ano, entre junho de 2016 e e junho de 2017. Portanto, houve, deste ano, 2.104 postos, o que já revela alguma atividade, de 46 autores diferentes. A propósito, desde junho de 2015, que foi quando o grupo foi criado, houve 63 autores diferentes, mas só 9 com mais de 10 postos. Digamos, isto revela um bocadinho que aquele grupo ainda não está tão alargado como nós pretendemos. Portanto, continua a ser um grupo em que são sempre os mesmos cromes, digamos assim, a fazer postos. Portanto, comentários. Houve 320, 39 pessoas, comparado com o número de postos, é também um número pequeno, portanto, só uma porcentagem pequena da ordem dos 15% dos postos é que recebem algum tipo de comentário. Reações, temos mais algumas. Houve 159 pessoas a pôr gostos ou a pôr daquelas reações que o Facebook tem. Houve 55 partilhas. Depois, o tipo de postos é também um sedativo, portanto, 1.900 são links, 71 são de status e outros diversos, de 128. Quer dizer que o grupo se está a tornar um bocado, isto posso falar aqui já nas lições apreendidas, o grupo está a se tornar um bocado como um grupo, quase um clipping, enfim, que tem bastantes vantagens, a meu ver, que é as pessoas se frequentarem diariamente o grupo, sabem o que se está a passar no dia a dia em matéria de segurança de informação, mas, de facto, os aspectos negativos é que está a ser difícil obter uma participação alargada com uma porcentagem significativa dos membros do grupo. Não existem discussões prolongadas, ou seja, cadeias grandes à volta de um posto, polémicas em que umas pessoas defendem umas coisas, outras pessoas defendem outras, como seria desejável. Quando há comentários, há um comentário, dois comentários, não mais que isso. Os aspectos positivos é, conseguiu-se um bom equilíbrio de temas, quer entre técnicos e jurídicos, portanto, quer pessoas da área jurídica, quer pessoas da área técnica beneficiam em ir lá. E depois, o que vamos recolhendo são reações bastante positivas e as pessoas, de facto, consideram que, enquanto tem ali concentrado a informação e as notícias que vão acontecendo na área de segurança de informação e também do direito do ciberespaço. Portanto, basicamente era isto que eu queria dizer. Estas coisas, normalmente, são sempre assim um bocado chatas. As pessoas agarram-se aos telemóveis. Portanto, para dar um bocado de uso ao telemóvel, quem tiver uma conta de Facebook, se quiser fazer a pesquisa do grupo que nós estamos a falar, porque o grupo é fechado e se só vêem o nome do grupo e não conseguem perceber o que é que o grupo trata, podem chegar lá, vão à sua página de Facebook. Quem quiser fazer, escreve segurança de informação e direito do ciberespaço e há de ver o grupo e depois eu tenho que autorizar, ou eu, ou o Eugênio, ou o outro administrador, tem que autorizar a entrada no grupo. O nosso grupo, como o Eugênio já explicou, começou por ser um grupo, a ideia era que nós pudéssemos partilhar conhecimento dentro dos alunos, mas como aquilo era muito monótono, porque eu na altura nem sequer tinha Facebook, portanto, vejam lá, tive que criar uma página de Facebook para poder aderir a isto e foi o Eugênio que me obrigou a criar uma página de Facebook. Como nós não tínhamos forma de comunicarmos, porque temos as nossas profissões, fazemos mil e uma coisas, temos mil e um papéis para desempenhar e nem sempre conseguíamos falar tudo nas aulas, então tentamos arranjar uma forma de comunicarmos e o Facebook foi a melhor forma que nós arranjámos para fazer. Como, entretanto, o SIGIC, que é o Centro de Investições Jurídicas do Ciberespaço da Faculdade de Direito, é o nosso principal sponsor, o professor Vera Cruz é o diretor. O que nós pretendíamos, tivemos que o extravasar porque nós queríamos também que houvessem outras pessoas que pudessem comunicar connosco. O grupo começou, é fechado, está fechado no Facebook, mas nós facilmente conseguimos fazer uma primeira filtragem para ver se o perfil é daqueles que vai meter para lá postos a dizer empréstimos de dinheiro, não sei o que, não sei o que mais, nós vemos se a página, se a pessoa, aquele perfil é ou não tendencialmente falso, então esses são rejeitados ou bloqueados. Aqueles que têm um perfil de Facebook que nos parece mais ou menos feed digno, normalmente nós aceitamos. Fazemos migrações do SIGIC, que tem página também no Facebook, vocês podem escrever se o Centro de Investigação Jurídica e veem a página mais institucional do centro e fazemos as nossas migrações de um para o outro, sendo que a página deste grupo é um bocadinho mais leve. A ideia é que nós possamos, como a Eugênia já tentou mostrar, partilhar muita informação. É um bocadinho agregador de conteúdos, sim, é um bocadinho clipping, sim, mas é aquilo que nós temos para oferecer. É engraçado que a CISOS, da PT, eu podia nomear, mas se vocês usam alegria, ele começou a partilhar também, perderam a timidez de verem só, de estarem numa situação tão passiva, começaram a perder a timidez e começaram a partilhar eles próprios conteúdos de outras fontes de informação, abertas, normalmente são sempre abertas, que eles têm à disposição e começaram a partilhar também dentro do grupo. Houve outros CISOS que também começaram a partilhar e isso criou uma dinâmica mais interessante. O grupo é pequenino, são 730 e vocês vão já perceber porque é que ele é pequenino quando o professor Maceno falar, mas é um grupo interessante porque nós temos uma dinâmica de temas interessantes. É certo, como o Eugênio já referiu ali com o grafo, que nem sempre nós conseguimos obter o máximo dos postos que nós pomos, porque as pessoas, e o professor Pedro Weig acabou por me dizer isso, as pessoas seguem silentes, quer dizer, elas seguem na sombra, vão vendo, gostam ou não gostam, às vezes põem likes, mas não participam. O que nós gostávamos era que as pessoas pudessem participar, porque isso sim é que ia trazer a mais-valia para o grupo, quer dizer, e para a ideia que nós tínhamos inicial quando fizemos a criação do grupo. O professor Maceno vai falar de um outro totalmente diferente do nosso, naturalmente, porque ele também faz a ponte não só de Portugal. O nosso é muito localizado, como o Eugênio já explicou, quer dizer, nasceu do técnico e da Faculdade de Direito e da Escola Naval e temos 750, talvez, ainda não vi a atualização hoje, mas há volta de 750 pessoas que vão seguindo. Não sei se alguém, estão aqui a olhar para mim, não sei se alguém está a pedir que eu autorize, vou só verificar se alguém está a pedir. Há três pedidos aqui ativos. A Ana Rita Martins está cá. E o Pedro Santos? E o Ricardo Augusto? Não está? Pronto, este... Já aceitei, já aceitei. Estes que fizeram agora o pedido podem ver aquilo que nós estamos a falar. Aquilo são discorridos, são vários postos discorridos, vários temas. Temos um tema interessante que eu hoje coloquei, precisamente para falar convosco, que era quem controla os dados pessoais, não é? E parte de uma notícia que vinha no Gizmodo, de que quando nós estamos a preencher um formulário, numa página, independentemente da publicidade, estamos a preencher um formulário e temos os... Dá-nos um vibe qualquer e nós pensamos assim, é pá, se calhar eu não quero submeter o formulário. Mas mesmo antes de nós submetermos esse formulário, toda a informação que nós já vertemos para aquele formulário, há uma empresa especializada que faz o logo daquilo e captura logo aquilo. Portanto, isto é um alerta, não é? Nós também fazemos muito dos postos, a maior parte das vezes é para fazer alertas, para perceberem que nem tudo é tão inocente na internet, mas também nem tudo é tão mal na internet. E a ideia que nós normalmente gostamos de passar é isso, é que tem que haver esta ponderação entre a internet é boa, é, a internet é má, tem riscos. E temos que saber conciliar estas coisas, percebem? Agora vamos tentar que o professor Macéi nos explique o crescimento diferente. Eu não quero ligar isto ao PC, não, ligar ao PC por razões mínimas de segurança, não vai a cor. Isso aí já é outra coisa. Olha, depois tenho que segurar isto. Mas também também. Não, mas no meu portátil já precisaria de uma dator do HDMI. Dator do HDMI, pois. Bom, se não, se não acreditam no que eu digo, a alternativa é acreditar, aliás, pensamento ou fé movem estas montanhas, e é uma lógica muito diferente. Estou a falar num grupo que tem, depois de uma limpeza geral, grupo secreto, depois de uma limpeza geral de perfis duplos, perfis falsos, perfis abandonados, 23 mil. E foi criado numa lógica diretamente luso-brasileira. Melhor, foi criada a partir do Brasil e ao trabalho há vários anos em ponte. Quer dizer, eu neste momento não estou na Ordem dos Advogados de Portugal, mas integro comissões de trabalho de São Paulo, que é uma organização pequena, 350 mil advogados. Também integro grupos de trabalho dito em direito digital pela Fiesp. A Fiesp é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é a maior organização empresarial da América Latina, ou, assim também é um bocado estranha, sou o diretor internacional, sou o brasileiro em direito informático. Mas trabalhamos na lógica sem Portugal-Brasil. Ou melhor, mundo-Brasil, porque temos também no grupo, não só portugueses e brasileiros, mas temos, por exemplo, uma colaboradora professora na Índia, muito ativa. Como também gente em Itália, em Espanha, Reino Unido. Mas funcionam numa lógica um bocado diferente deles. Eles são de uma iniciativa micro, que agregou outras pessoas. Eu também faço lá uma perninha. É uma perninha, mas aquilo é uma perninha, é assim, ou seja, antes deste grupo eu já fazia algumas coisas no CIUA. Afinal, e a Sofia, que também lá, sei que frequenta o CIUA, é um dos associados, ainda há bocadinho estive aqui lá com o meu parente Nuno, lá da direção. Trabalhavam com o CIO, trabalham com outras coisas e desafiaram-me. Eu disse, está bem, pai, não tenho tempo, mas se eu estou a ver coisas para mim, já agora, não é assim uma lógica exatamente de comiseração, mas bom, eles estão com pouca coisa, deixa lá partilhado-me para lá, não dá assim trabalho extra e pelo menos vai -se a vender mais coisas para o clipping deles. E aqui, nós temos em membros 30 vezes mais que eles. Mas não temos, talvez, 30 vezes mais movimento, teremos talvez 10 a 15 vezes mais. Quer dizer, um dia normal para nós, será entre 15 e 20 postos diferentes, a maioria também do Brasil, mas nós somos mais equilibrados, quer dizer, há mais informáticos a enviar coisas para o nosso grupo. E a minha função, porque somos três administradores, eu sou o único de fora, fora Brasil, a função é trabalhar com a informação, mas fazê-lo sistematicamente. Com o máximo respeito, eles são mais como nós estávamos há uns tempos atrás, que era fazer, aparece uma coisa interessante, chegamos a uma coisa interessante, nós partilhamos. mas dá também para fazê-lo sistematicamente. Por razões familiares, eu tenho um tempo morto, enquanto os meus filhos se despacham para o levá-los para a escola, entre as 7 e 8 da manhã. E há uma coisa que eu fazia sempre, que era ir ver a imprensa eletrónica da área. Isto é, quatro dos presentes conhecem certamente a Arce Técnica, e a Arce Técnica é a resposta adequada aqui ao Ester Gonçalo, quer dizer, eu sou um artesão no conceito da Arce. Isto tem umas polémicas com outros professores de Direito, em que eles defendem que Direito ou Estudo de Direito é epistémico, eu entendo que é Tecné. Mas isso, por isso é que está aquilo do artesão, é de propósito. Aliás, eu fiquei muito feliz quando, também online, eu peguei um artigo também que posto online, o meu caríssimo amigo, Paulo Ferreira da Cunha, que é hiper teórico, publica um artigo a dizer que temos que voltar à utilidade prática da teoria. Mas bom, mas dizer, pegar 7 e picos da manhã, Arce Técnica, edição Estados Unidos, agora há também a edição OK, uma coisa que se trabalham em segurança, faria todo o sentido olharem pelo menos duas vezes por dia para o de Register Security, o de Register é um dos principais sites de informação, a informática em sentido amplo, mas dentro do setor de Register, eu vou lá também, cerca das 7h20, 7h30 da manhã, ver o que é que eles têm, e nem tudo nos interessa. No de Register, cerca de dois terços é informática, outro terço é direito relacionado com informática. Outra coisa que nós fazemos sistematicamente, neste caso o que fazemos é um bocado mais estático, é ir, parando um bocadinho para respirar, há quem para ir fumar um cigarrito ou alguma coisa semelhante, eu aí às 11h da manhã, 11h10, vou ver o que é as novidades dentro da Newsroom da União Europeia. Quero dizer, porque têm uma influência brutal entre nós, acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia, rarissimamente, tenham que ver, direto ou indiretamente, com segurança, rarissimamente, os publicamos, e com indicações também das versões em português, com uma margem de, máximo de 24 horas, 24 horas já é raro, quer dizer, trabalhamos em cima da hora, da hora, o mesmo também com o Tribunal Europeu de Direitos do Homem, Tribunal de Sorás de Urgo, também o fazemos. Também uma diferença relativamente a eles, é que de vez em quando isto dá molho. Nós já temos tido discussões, algumas, não vou dizer tanto azedas, mas discussões duras, por exemplo, sobre as funções do ICANN, provavelmente o Nuna 10 se lembra dessa. Em que há muita gente, aliás, uma boa parte, uma boa parte das pessoas ligadas ao ICANN, quer de língua portuguesa, quer de língua espanhola, está no grupo, incluindo os responsáveis portugueses. Não, os mexicanos, sim, o pisante e tal, mas bom, mas, não, mexicanos, isso brasileiros, argentinos, mexicanos, colombianos, que entram também no barulho. Esse tipo de coisas. Ou quando há decisões como esta, agora de segunda-feira, do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, dizer, a primeira emenda inclui o hate speech. O discurso de ódio está protegido. Sim? Dizer, em um caso, havia umas caras assim, sim, o pior possível. Pedófilo condenado, não é alguém que está acusado, um pedófilo condenado, há uma lei estadual que é considerada inconstitucional, porquê? Porque impedia um pedófilo de participar nas redes sociais. Um pedófilo tem direito constitucional irrestrito de ir a uma rede social e obter informação e manifestar as suas opiniões a favor do relacionamento entre adultos e crianças. Como também, no mesmo dia, porque se até, e estou a dizer isto, não é tanto para criar choque, mas pensar em um pedófilo diferente do ecossistema valorativo que nós temos com os Estados Unidos. Nós, Europa. É que, no mesmo dia, foi assumido que o direito de marcas, o direito de marcas europeu não admite um insulto. Se eu tentar chegar ao INPE e escrever assim, o professor Marcel é um filho tal. Marca relacionada com bonés. Ele chega aqui, diz assim, nem pensar, e estou a dar um exemplo completamente absurdo, diz, Estados Unidos, o Supremo diz, isso é um direito. Alguém pode pôr uma marca, arrebentemos com os nharros. Sim, é que não consigo encontrar nenhum termo mais insultuoso para pessoas de raça negra. Isso nos Estados Unidos seria uma marca legítima. Porquê? Speech. Freedom of speech. É por isso também que nos Estados Unidos não há crimes contra a honra, não há crime de difamação, não há crime de injúria, porque tudo isso... Pode-se queimar a bandeira? Sim, mas que entre nós, entre nós, queimar a bandeira está tipificado. E quem jurou bandeira aqui, sabe que isto de queimar a bandeira é uma coisa um pouco complicada à cabeça. Não digo só aqueles que ainda estão, estou dentro daqueles que já... Pronto, mas nos Estados Unidos é uma forma de expressão. Aqui, insultar o Presidente da República é crime. Há um tipo penal para isso. Alguém dizer o piorio de... é normal. Mas nós temos uma lógica diferente de nós, desse personalidade, que os Estados Unidos não têm. Há que esse tipo de coisas, que tentamos depois agregar a partir de várias fontes, propiciam debate. Bem, para terminar, o Engenheiro Gonçalo está já a fazer como que temos que... Depois também há outro aspecto. Eles têm um mestrado, nós, no Politécnico de Beja também, em Engenharia de Segurança Informática. O grupo não foi feito para isso, mas tendo nós uma plataforma disponível com mais de 20 mil pessoas tendencialmente interessadas no assunto, seria absurdo não usar. Como ontem, que me estava a fazer um bocadinho, vamos ter agora um discurso de verão. Aparecemos lá um gif com umas cervejas, Summer School. Ele disse, embora cervejas é um problema, porque nós estávamos mesmo a conversar com um patrocínio para a adega cooperativa da Vidigueira. Não, é assim, ou seja, mas aquilo o patrocínio estava a ser conversado. E eu digo ali ao meu colega, Rui Silva, assim, vê lá, o que é que pusestes aí umas cervejas? Indo ao fulano lá, o gerente da cooperativa da Vidigueira diz que afinal, assim, não quer. Não, mas aquilo é sério. Mas em Summer School, dizer, depois de fazer as sessões, ir a ver umas provas de vinhos. Agora é capaz de homem dizer, olha, agora neste caso vamos aprovar imperiais. Mas pronto, mas brincadeiras à parte. Nós temos o mestrado a funcionar até há mais tempo, nós estamos desde 2010, 2011. E desde 2010, 2011? Se não, 2010, 2011, nós estamos agora com a agência para renovar a acreditação. Mas que é um mestrado que é muito mais engenharia que direito. Vocês são quase mais direito que engenharia. Mas a nossa ainda mais engenharia, embora há também componente, aliás, pensar, ainda há pouco, o componente da engenharia está a avaliar um saco connosco, não está por aí o Francisco Luís, não está por aqui nesta sala, que se conhece PJ e agora é Europol, e o Francisco Luís também é um dos que nos ensina, aos nossos alunos, informática forense na parte prática. E provavelmente não haverá ninguém melhor, vá até de língua portuguesa, percebendo mais de informática forense. Mas essa é a lógica da coisa. Então, se nós temos essa plataforma, também vamos usá-la, teremos muito gosto, como já tivemos, façam divulgação do vosso mestrado. Mas, isto está a muito jeito, vocês. A diferença é que nós conseguimos chegar a 30 vezes mais. Pronto. Isto foi assim, uma coisa em forma de assim. vão ver, é secreto, se podem me encontrar, eu vou tentar, ou podem, o Nuno também pode lá pôr pessoas que peçam ao Nuno, se forem amigos do Nuno, do Eugênio, ou da Sofia, ou da Fábia. Estou a pensar que há alguns membros do grupo, e há algum que talvez esteja undercover. Não sei se também vão faltar no grupo, está. Olha, eles possam, indiquem-nos que nós temos muito gosto em aceitá-los. Aparecem uns quesitos lá também a querer vender sabão e outras coisas, mas... Mas era uma vergonha no grupo de segurança admitir estes. Quase não temos tido. Quase, quase, quase. Às vezes há uns que ficam inércitos, ou seja, há uns que entram com os perfis muito bem feitinhos, e só muitos meses depois é que se manifestam. Mas isso é, ter assim uns maus de propaganda é difícil de controlar. Mas qualquer modo, e não há contemplações, são logo fora e bloqueados. Então, se nós fazemos aquela parte, vamos dizer, o perfil tem mais de seis meses e tem postos com alguma regularidade... Sim. Pronto, aí vai provar, sim, mas talvez valha a pena também fazer aquilo que nós estamos a fazer com regularidade. É uma revisão. Porque há gente que está e depois... que entrou, depois voltou a pedir, e depois entrou no perfil Bs e coisas assim. Não nos interessa ter 25 ou 30 mil com uma parte fictícia, tentar que os que são sejam o mais possível reais. Não preciso disso. Só perguntar se existem algumas dúvidas, algumas perguntas, mas antes disso, perguntar se o Juan Veliz está na sala. É o próximo? É o próximo. Então podemos continuar a falar. Podem continuar, tem mais ou menos horas. Enquanto o profil não vier. É, mas se tem que começar a fazer pedidos, vocês não sabem o que é que nós estamos a falar. Não, mas para dizer, é que isto funciona em clipping, funciona em debate, e depois ainda há um aspecto com alguma graça, que é a emulação. Isto é, há uma novidade... Está cá uma luz punha. Há uma novidade, e estamos a toques em coisas aí, numa margem de 20 minutos, há 3 ou 4, às vezes mais pessoas, a partilharem a mesma novidade de fontes diferentes. Depois é preciso, uma coisa que eles não fazem, mas é preciso fazer assim um bocadinho de esforço, que é fazer uma agregação manual. Motei a copiar e motei a comentário. Não se apague, até por respeito, mas motei a comentário, porque senão entramos... Bom, em grupos pequenos, não é assim tanto... não faz tanta falta, mas num grupo com uma grande atividade, se não houver uma fileira de temática, temos o caos garantido. Pensamos aqui, por exemplo, em WannaCry. Coisas relacionadas com WannaCry, nós devemos ter tido facilmente mais de 100 partilhas, em várias perspetivas. E, em alguns casos, até é quase o mesmo texto visto de várias maneiras. Por isso, tentar agregar... Na internet. Mas este só descobre... Quanto muitos descobrem que existe, que é secreto. Eu sei... Mas o nosso mercado natural... Sim, mas o nosso mercado natural é o Sudoeste. O nosso mercado natural não é o Oeste. Embora até já tenha... Mas há de conferências em Las Vegas, mas isso é outra conversa. Isso não é o nosso mercado. Força. Da escola na válvula, faço ideia. Da escola na válvula, faço parte do... Tem uma parceria, no mercado de segurança de informação, direitos e mais com as partes. Por aqui, o que eu não sei, sempre é tanto do programa que vai alterar, mas aquilo que nós tratamos lá foi data mining, e foi essencialmente também segurança da informação. Garantir, como é que se garante, a superioridade internacional, os problemas para quem não se preocupa ou com as questões da segurança da informação que isso pode acarretar para as organizações, para o valor, essas coisas todas, mas isso tratamos na parte da escola na válvula. Se eles já estão... A organização da árvore de 721... Eu posso acrescentar que a escola na válvula está... Não é que sei precisar, se neste momento já tem uma cadeira de segurança, mas posso-lhe dizer que... Estivemos a analisar muito próximo o programa que está a dizer com a presidenta de África, que é a escola na válvula norte-americana. Primeiramente, tivemos várias reuniões com eles para percebermos como é que eles estão a fazer isto. Porque os Estados Unidos, neste caso, a Marinha norte-americana, têm todos os anos 3 mil especialistas em cibersegurança e saídas para o local. Especialistas, no momento é normal, mas pessoas com conhecimentos mais do básico em cibersegurança. Isso exatamente porque a cibersegurança passou a ser... Cibersegurança, a ciberdefesa, que eu preferi, passou a ser uma das cadeiras lecionadas. Não, mas como é a Marinha tem ciberdefesa. Uma das cadeiras lecionadas no programa da escola na válvula com bastante referida. Bom, mas a nossa lógica é diferente. O que nós formamos são um de cadaqueles éticos. Sim? Um white hat. Sim, nós, um white hat, a nossa base é segurança ofensiva. Aliás, inclusive, eu devia ser o Hélder Tomás, que é um dos nossos formados, também está na Duraquim. O que nós fazemos é ensinar, ensinar como é que se desenvolve em expoice para o lado do bem. E para os militares, acharem que isto aqui é... há dicotomia entre a espada e o escudo existe deste sempre. No vosso caso é com as coraças dos navios, mas nós trabalhamos com canhões. Eles trabalham mais com protecções coraçadas. Nós trabalhamos com canhões. Bem, resta-me-nos agradecer a este painel pela excelente apresentação. Eu volto a perguntar sobre o Juan esta na sala. Juan, a next speaker será em novo? Sim. Sim. Pode ir aqui para o Guaraz. Está ali fora. Está ali fora. Está ali fora. Está ali fora. Estou-se. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou-lhe de falar para o Guaraz. É que se pode. Estou-lhe de falar This is a sound where the band uses this amazing panel. So, can I ask you for a round of applause? So, now I have to switch to English. Eu não sei se você tem alguma apresentação? Eu tenho, você tem. Posso conectar aqui? Claro, claro. Eu acho que seria melhor se você conectar aqui. Então, enquanto o pessoal coloca essa apresentação no computador, no computador, no computador, no computador, eu vou pedir um pequeno comentário para você fazer. Eu vou pedir que você tenha esse microfone na sua mão. Absolutamente, sim. Obrigado. So, thank you very much for everyone for being here today for your time, very excited to be in Portugal. My name is Juan Veliz. As you mentioned, I've been with Magnet Forensics now for three years, which in digital forensics seems to be like a long time. But three years is not that much time. But I'm very excited. Magnet Forensics is a Canadian company. We're based in Waterloo, Ontario. We develop a product which can recover information from computers and cell phones. We have a tool which can acquire images from these devices and also analyze, validate and report on these pieces of information. So, today we're going to be focusing on how we can bring the investigations for computers and cell phones together, the importance of it, and also the value of being able to do these investigations together. So, it's very informal. If there's any questions at any time, please feel free to interrupt. I'm happy to answer any questions. There's only a couple of points that we're going to focus on today. We're going to talk a little bit about the current state of the industry, about the importance of these investigations, why it's so important, how it's becoming important, and then I'll translate those details into a real-life case scenario. So, demonstrate how these practices can be applied to your investigations. And that's going to be done with a sample case, and then we'll quickly summarize everything that we're going to cover. So, just a show of hands, who does digital forensics investigations in here today? Okay, okay. No problem. This is very general. It focuses, like I said, on a very broad topic, and hopefully it can be applied to other areas as well. So, we can see here the trends that we have in the market today. So, everything is becoming mobile. So, in the last 24 hours, I've been traveling. I've booked a hotel with a mobile application. I've booked a flight with a mobile application. I've sent text messages to family, to co-workers, all through mobile applications, emails, social media. So, you can see that everything that we do today is becoming mobile. In 2014, actually, the activity on mobile devices surpassed the activity on desktops. So, mobile devices will include your cell phones, your tablets. This will be Android, iOS, all different types of operating systems. So, this is becoming very important in investigations today. If we look at specific applications as well, we can see that the user base for these applications, which were traditionally done on desktops, are now being done more on mobile devices. So, here we have the user database for Facebook in the last couple of years. And we can see that the actual user base for mobile devices has surpassed desktop users. So, again, everything is being done on mobile devices. So, for the investigation side, now we have more and more mobile devices to investigate. The size of the data on these mobile devices is becoming larger. So, the hard drives that are built onto your mobile devices are becoming larger. So, that's more and more data to investigate. So, how can we sift through or manage this data as easy, as efficiently, and as useful as possible? So, in the last eight years alone, the number of mobile applications that were downloaded in the world has multiplied by 10 times. So, this year alone, there should be approximately 270 billion mobile applications downloaded around the world. If you look at eight years ago, it was only 2.5 billion mobile applications. So, I think today, the average user on a mobile device has 63 applications. I think, on average, it's nine mobile applications that you use every single day. So, again, all of this data is being stored on these mobile devices. So, we need to find ways to be able to incorporate this into your investigations. Just focusing on chat applications alone, you can see all the different chat applications that are available, different ones that are used all around the world. But one that we see most commonly used everywhere is WhatsApp. And you can see, right now, they actually hold the largest database of customers or user base around the world. So, for digital forensic investigations, we traditionally see two different types of setups. We see investigators that focus solely on mobile investigations. And then we have investigators or departments that focus on both computer and mobile together. So, the departments that focus on mobile forensics face some challenges today. So, the complexity and the diversity of devices keeps growing. So, like I said, there's iOS devices. How many different models of the iPhone are available? Android, same thing. They have a number of different hardware devices available. Then, within those hardware devices, there's lots of different operating system versions. They change frequently. Every month, you have a new operating system version update. The applications, they change their data every month, every 45 days as well, for security purposes, for new features. So, these are all challenges that these investigators face when they focus solely on mobile investigations. And then, on top of that, they have to have specialized training to be able to recover the information from these devices. Some of the more newer and more technical types of investigations that we see in the training that's required are chip off and JTAG. Is anyone in here familiar with chip off and JTAG recovery of devices? I see some heads. Yes, no. So, chip off is where you actually take the chip off of the actual board of the phone to be able to recover that. You can connect it to a system and recover the information that way. JTAG is where you connect to the actual pins on the actual board of the device. So, just a hardware-based form of recovering information from these mobile devices. If we look at a department that does recovery of both mobile and computer forensics, they also face their own set of challenges. But they also have advantages as well. So, the advantage here is that it's one set of examiners that's examining both computers and cell phones. But they're using tools that focus solely on computers and other tools that focus solely on mobile devices. So, they require specialized training for each tool. And as we know, a training course could take four or five or multiple weeks. So, this is a big challenge for them. It's very time-consuming to be specialized in both of these types of investigations. However, we do see that for mobile devices, a majority of cases, I believe 75% of cases focus on iOS or Android devices. As we know, with these devices, the newer versions of the operating system, the newer versions of the hardware, encryption is becoming very, very important and difficult to surpass. So, if we look at the case in California, the San Bernardino case with the FBI and the encryption on that Apple device, this is becoming more and more common every single day. So, there's a bigger reliance. So, investigators are relying more and more on mobile backups. So, what does this mean for acquisition tools? The playing field for these tools is becoming more even. Now, you can recover or access tools that are free that are able to obtain backups of these mobile devices to use as part of your mobile investigations. So, in these departments that are focusing on mobile and computer investigations within the same department, we're seeing silos of data. So, the information for computers is being contained in one database and the information for mobile devices is being contained in another. So, that information is separated, but a suspect or a victim has a computer and a mobile device. So, we need to find ways to incorporate this information together and be able to analyze it and investigate it as part of one single investigation. If we have them separated, it's difficult to follow the data trail. So, how do you make sense of the activity that a user was using on the computer? And another investigator is looking at the information that was being done on the mobile device. And then, if you want to look at a timeline, so a physical demonstration of this activity on a timeline, how do you make sense of this information if it's being separated into two different databases? So, as forensic examiners and moving into the future of mobile and computer investigations, what can we do? So, we want to look at these investigations or these devices together. We want to join this information. The advantages of this will be that the same examiner is looking at that case. So, he's familiar with what a suspect may have been doing on a chat application, what web activity he would have been doing, what social media applications he was using across all of his devices. So, if it's the same person looking at all of these devices, they can start to make sense of the information. They can also relate it to who they were communicating with on a mobile device or on a computer. So, analyzing this information together simultaneously brings huge advantages. So, there's a few scenarios where these advantages will really come into play. So, if we're looking at a suspect, so someone that we're investigating, like I said, they may have multiple computers, multiple cell phones, multiple tablets that they communicate with different people that they perform criminal activity with. So, by being able to look at this all together and make sense of what one suspect was doing, we have better chances of solving that case more quickly. If we look at the victim, victims as well are connected on multiple devices. A victim could have as well multiple computers and multiple mobile devices. So, we want to be able to look at the victim's activity as one whole, to be able to make sense of what they were doing, who they were communicating with, who they were being contacted with. So, we want to be able to join all of this information together. And then the last scenario is how these two people were communicating together. So, if we look at the suspect, if we look at the victim, how are they communicating across the different devices? Their applications that are loaded on their computer and on their mobile device could be synced as well. So, we want to be able to look at that information all as one. So, if we join this information together, what really are the advantages of being able to look at this in one single tool? So, we can use a set of keywords. So, if we know that there is a set of keywords that's used across multiple cases. So, if we look at a murder case, for example, there's typically a set of keywords that you use within your agency, within your department to search across all your devices. But when you separate these investigations, how do you know if there's multiple hits on each device? If we bring these together, we can run one single set of keyword searches across all the devices at once. So, we can analyze all of the information concurrently. We also may have the need to separate the devices and look at them individually. So, we may need to look at just the mobile activity or maybe we need to look at just the computer activity. But if we bring them together, you can also separate them further on. So, it's important to be able to do it from the get-go to be able to load all of your devices from the beginning and then have the ability to separate them afterwards as opposed to doing it the other way around. Once we've found information of interest, so if we have some suspicious activity or if there's something that we want to be able to look at later on in the investigation, we want to create tags or bookmarks of this important information, whether it's a message, whether it's a webpage that they looked at, whether it's a Google search. We want to have the ability to be able to tag this information no matter what device they were performing that activity on. And then once we start to find pieces of information that are starting to make our case, how do we visualize this information? So, we need analysis tools that allow us to visualize the activity on all of the devices within one same tool. So, one of the most common features or tools that are used in an investigation to visualize the information is a timeline. So, it's a plot of all of the activity by date and time on a physical timeline that you can visualize very easily. From there, you can pick individual pieces of information. You can zoom in on specific points in time. But to have the ability to look at a mobile device and a computer together is very important. If we were to separate these pieces of information into separate tools, we may be following a suspect's conversation via text message on their mobile device. And if I don't have the ability to view on a timeline all of the activity on his computer, I may see that that conversation ends at one specific point in time. And I may think that that suspect is no longer communicating with this individual. If I can plot on a physical timeline his activity on his mobile device and his computer side by side, I can see that the conversation may have ended here on the mobile device. But I can see that he picked it up via Gmail chat on his computer. I can see that he sent an email on Outlook on his computer. So, I can see that this suspect is still communicating with this victim by putting both of these pieces of information side by side. So, again, the value of being able to put both of these pieces of information into one simple tool. Now, I've completed my case. I can prove that this suspect is guilty. I can show the pieces of information where he was communicating. I have all of this information from his computer and his mobile device, but I want to create one simple report. Again, if I'm using separate tools, I've got two reports. You're now handing that report to a court, to a judge, to a jury, to a manager, and they need to look at multiple reports. They need to waste more time of making sense of this information. Whereas, this information is in one simple tool. I can create one simple report, present all of this information to my stakeholder, and they can make sense of it the same way that I did. Saving time, creating efficiency, and really adding value to your investigations. So, now let's apply this to a real-life scenario. We're going to focus on owls today, but this can be applied to anything, whether it's drug trafficking, whether it's child exploitation. But for simple purposes, we're going to look at the illegal trade and purchase of an owl. So, in this scenario, in this jurisdiction, it is illegal to trade and buy owls. We have the computer and the mobile device of someone who is suspected of illegally purchasing an owl. And we're going to look at all the values that are brought to joining these investigations together that we just spoke about, and applying it to this real-world scenario. So, what are the type of things that we can look at? We can look at discussions or searches that this individual may have performed. He may have done a Google search of where to buy an owl. He could have done the Google search on his mobile device. He may have not been able to see all of the information on the mobile device and picked it up on his computer. So, now we can see all of the Google searches in one place, whether it was on a mobile or a computer device. We can see descriptions of the purchase. So, while they were communicating via chat to purchase this owl, we can see all of those conversations. Again, whether he was communicating via Gmail or on a chat application on his mobile device, we can see all of those pieces of information together. There's going to be location information on these devices. So, he may have looked up an address on his computer on Google Maps and then punched that address into his mobile device, gone out to actually meet the seller of this owl. And all of that geolocation information is going to be stored on those devices. Confirmation of the purchase. So, there may be some sort of financial transaction that took place on a mobile device or transferred funds via computer. We'll be able to look at all that information visually on a map. We'll also have contact details for this suspect. So, the person that was actually purchasing the owl. We may have email addresses, phone numbers. We may have other individuals that they communicated with. So, we're really starting to visualize how this suspect's activity on both of those devices took place. And then, there also may be traces of other owls that he may be looking at to purchase. So, we may prevent further crimes from actually taking place. So, when I set up my case, if I have a tool that can do both mobile and computer investigations together, I can actually load both of these devices into the same tool. So, in this specific case, like I said, I have the suspect's computer and I have the suspect's mobile device. I've loaded in his hard disk drive, which is up at the top. And I actually have a breakdown of his file system. So, I can actually manually explore all of the activity that's actually on that specific device. I also have his Nexus 5 mobile phone as well. I've loaded it into the same tool. And again, I can actually see all of the partitions of that specific phone and explore all of the areas of that phone manually. Once I process this information into an analysis tool that can look at these two devices together, like I said before, we want to run one set of keyword searches. So, if I load in this set of keyword searches into both of those devices, it's going to look for hits on the computer and on the mobile device. For this specific case, I know, for example, that eggs are hatched by owls. I can look at feathers. So, keywords that are associated to your specific information are going to be searched across both of these devices. So, once we've loaded these pieces of information into the same tool, I have the ability to look at both of these pieces of information together at the same time. So, all of the results will be displayed together. Or, I can select them one by one. So, if I have the need to look at just the mobile, I can select the mobile. If I need to look at just the computer, I can do that as well. If I want to separate them by suspect and victim, I can name them whatever I'd like. I can say, this is the suspect computer, suspect phone. And then from this point, once it's already been processed, I have the ability to separate them very easily and in real time. So, I now start to find pieces of information that are valuable to my case. So, things that are going to prove that this suspect is actually guilty. There's items, for example, it's a little blurry, but we can see that there's Google searches, keyword searches that were performed. And it's actually showing me all of the keyword searches, whether it was on the computer or whether it was on the mobile device. I can tag individual keyword searches. I can see web pages that were visited. Again, it'll tell me if the browser was Chrome, Firefox, Internet Explorer. It will tell me if it came from the mobile device or if it came from the computer. But the value here is that I'm visualizing all of this information together. So, really making sense of all of that activity. I can sort my columns. So, I can sort them by time, by date, by geolocation information. So, I can manipulate this information whichever way I wish to really make sense of what this suspect or what this victim was doing on these specific pieces or on these devices. Now that I've tagged these pieces of information so I have my items of interest, I can move into other analysis tools that are built in to visualize this information again. So, I can have previews of the chat. I can see how this conversation was actually taking place as it would have natively on the mobile device or on a chat application on the computer. I can actually export these conversations in their native format to present it to someone who may not have the technical knowledge of looking at the information at the basic level. I've got a timeline and like I said, on my timeline I'm looking at chat applications that took place on the mobile device right up there in the second column. But just side by side I can look at the conversations that were taking place on the computer as well. So, you can see the level of activities and like I said, the conversation may have ended on the mobile device but I can see it picked up on the computer just below. And then at the top I actually have all of the results so I can see all of the times that that suspect or that victim were active in that specific case. In this example, I actually have only the items that were tagged in the previous stage but I can look at all of the results. I can tag more items from this point, really visualizing all of the activity that took place on these devices. And then from there, we can export this as one single report. So, now that I've proven that this specific suspect is guilty, here are all of the activities that prove that this suspect was guilty. I can then export that as one simple case to present to my stakeholder or to a third party where they can easily understand the information at this visualized level. So, again, the key values of being able to bring both of these pieces of information into the same investigation is that we can look at this information on a timeline. We can visualize the activity and see how this activity was actually taking place. We can paint a picture of how this suspect was communicating with victims, who the victims were being contacted by and anyone else that they may have been communicating with. We can look at all of the different applications that are installed on all the different devices. As we know, we have Facebook installed on your computer or you can access it via the web or you can have it installed on your mobile device. But we have all of that information in one location. These applications will sync their information across all the devices. So, it's important to be able to recover if data was coming from the computer or if it was saved on the mobile device. Tagging this information. So, information that's relevant to your case, whether it's from a computer or a mobile device, we need to be able to tag this to be able to represent it or report it at a later point in time. And then the ability to export the report. So, now I need to present this information to someone that's involved in the case and keeping all of this in one simple report is going to add a lot of value and save you a lot of time. Any questions? We also have a few minutes, yeah. One question. Where are the main users of your work, of your team? Investigators, forensic experts, because I'm seeing a lot of analytical tools that can be used by analysts, for example. Yeah. So, our tool traditionally was used by investigators, forensic investigators, to process the information. We focus a lot on the user interface, making it as simple as possible. And now, we have something built into the tool that's called Portable Case, which allows you to export a case that contains an executable file that you can share with anyone within your department. And because the tool is so easy, we're actually seeing detectives, without any technical experience or training in the tool, be able to visualize the conversations, be able to visualize the timeline. So, really, it's broadened our user base to just about anyone within law enforcement. That's my question, because it could be just for forensic experts and not user-friendly for analysts, not for analysts or for detectives. Yeah. So, we present the information at the artifact level first. So, we want to show the information at a level that anybody can understand. You can see content, as you saw in the columns, all the information is separated. It's parsed. Very simple. You can see date and time stamps. You can see content of a message. You can see geolocation information. And that's something that, just by looking at the screen, you can understand what's actually there. So, again, that really broadens the user base to anybody. Basically, to use this tool, do you need other tools to extract information, for example, Celebrite or something like this? Nope. So, Axiom, which is this tool that I showed, has been designed to be able to start the case from the imaging stage all the way to the reporting and everything in between. But we do believe in collaboration. We know that investigators use other tools like Celebrite, X or Y. So, we are able to ingest images that you've created with all those other tools and analyze them within our tool as well. And interface, for example, we'd like to, is that possible? With which? I'm not familiar with it. No. Okay. Thank you. I have one. Sorry. I'll put up just a slide case for you. So, for example, imagine that we have some conspiracy theory. Sorry, some conspirators that want to, that want to not be discovered, but at least, so they use some code words instead of using the actual terms that you might search for. So, how would you, how would you recognize them if they, instead of saying, we're going to trade money, we're going to trade documents or something like that? That's a perfect question. So, although you have the ability to load the keywords in before the investigation, we do have a keyword searching after. So, the lists that you preload typically are things that you know you're looking for, but there may be one off that you need for a specific case. So, you can search for those afterwards. Otherwise, it comes down to a manual processing. I see. So, there is no behavior, there's no kind of suspicious analysis? So, we have, we have this new feature which is called Magnet AI, so artificial intelligence. Okay. Which actually looks at patterns like that. Right now, it's focused on child exploitation cases, but once this technology starts to get better formed, we can actually apply it to different types of cases by loading in other keyword sets. So, cases like murder, fraud, really anything. Okay. Last question. Yes. Imagine that we have a smartphone that is, like most now, encrypted, completely encrypted, but it's still turned on. And imagine that the person does not use any fingerprints, so you cannot tell the card to have it open the smartphone. And imagine as well that the person allegedly forgot the passcode, so she or he cannot provide it because she forgot about it. So, you're completely out of the, out of the system. So, my question is, since you mentioned JTAG and you mentioned chip extraction, so in terms of your basic techniques, can you actually extract the key that is being used by your breach system from the memory? It, it'll depend on where it's stored. Okay. I don't know exactly what information will be extracted from the JTAG or the chip off. That'll be case by case. Yeah, it'll be, it'll depend on the case. Not on the run though? Not from what I'm aware, yeah. From your, from your screenshot all the frequency was the, this, the actual hardware? That's with, with the passcode, yeah. Okay. Yeah. No problem. The process of analysis is easier for you if the devices are jail-breaking or rooted? Yeah, so, so for iOS devices, for iOS devices we don't do any jail-breaking, but you will have to have the device jail-broken to get a full physical image, which is coming, becoming next to impossible on some of the newer versions. For Android, you can still root the devices, which will give you the full physical image. We do have some roots built into the tool that we will attempt. If we fail to root the device, at minimum, every single time we get a logical image, a quick image. But you are able to perform any third-party routes, or sorry, or open source routes that are available online, and then come back to the tool and attempt a physical image that way. Yeah. But some of them are built into the tool. Yes. So, we are just in time. Just before thanking Golan for his brilliant presentation, saying that I will be back in this room at 10 past 4, and now I would like you to join me in a round of applause to Golan. Thank you. Thank you.